Bem, gente, então, esse novo modelo criado por Thomson chamou-se de pudim de passas, tá? Um nome bem sugestivo, certo? Era uma sobremesa que ele gostava muito, né? Então, pudim de passas. Então, seria uma massa gelatinosa com cargas positivas, onde estariam incrustados os elétrons, tá? Muito bem. Mas o Kasek não parou por aí. Thomson foi maravilhoso, né? A descoberta dos elétrons, assim, deu um avanço muito grande. Meu Deus, os elétrons são maravilhosos. Ele já desempenhava um trabalho excepcional, sem que se soubesse que o mérito desses trabalhos era um dele, né? Por exemplo, a eletricidade acendeu, a luz, a eletricidade. Naquele tempo usava o seu telégrafo também, então, o que fazia o telégrafo funcionário. Eram elétrons, né? Só que não se sabia o que eram os elétrons. E depois, então, dado a descoberta dos elétrons, apareceu uma maravilha atrás da outra, como desde o rádio, a televisão, os aparelhos domésticos, os utensílios domésticos, bateria, liquidificador, até o computador, né? Maravilha das maravilhas e o que vocês adoram, iPhone, celulares, tudo isso aí é devido à correria dos elétrons. São eles os responsáveis pelo funcionamento de todos esses aparelhos aí que vocês adoram, né, gente? Só que os elétrons, como eu disse a vocês, eles têm uma massa sem desprezível, né? Porque a massa deles não é importante. O que é importante no elétron é a sua energia. Nós vamos dizer que o que caracteriza o elétron é a sua energia, tá? A gente vai estudar muitos elétrons daqui a pouco. Então, agora nós vamos começar com outro, vamos ter um outro cientista muito importante aqui, que trabalhou com o Thomson, numa época. O nome dele é Ernest, Ernest Rutherford, Ernest. Nossa, vocês vão ouvir falar desse cara muito, 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 muito na faculdade, no segundo prêmio. Tudo isso que eu tô dando aqui, vocês vão ver no primeiro ano de novo, tá, gente? Rutherford. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, nem sabia que era o Rutherford, fazendo farmácia de química, não sabia nada de química. O cara, o professor mandou de cara eu escrevi o Rutherford. Meu Deus, só pode escrever errado. Não escrevi. Rutherford, tá certo, né? Ernest Rutherford. Então, o Ernest Rutherford era um professor, acho que era um professor maravilhoso, né? Ele era professor de física, de química, e ele teve muitos alunos que foram laudeados, laudeados, com o prêmio Nobel de física, de química. Ele era um professor maravilhoso, né? Quem não era. Mas, então, o Ernest Rutherford, ele estava fazendo, nessa época, em 1911, isso aqui, ó, 1911, já era no século XX, né? Em 1911, 1911, aproximadamente, essas datas, lógico, ele estava fazendo experiências com radioatividade. nesta época, o top de linha do momento, que estava assim, né? O it do momento, para os cientistas, era estudar radioatividade. Estava-se iniciando o estudo de fenômenos radioativos. Nós vamos estudar também, tem uma parte lá de radioatividade. Mas, por enquanto, o que nos importa é que, o que é radioatividade? É a emissão de partículas que saem do átomo. Então, três dessas partículas são importantes para nós no momento, só para vocês terem uma ideia, tá? Não vou cobrar isso aqui. Mas seria a partícula... Então, a emissão, átomos radioativos emitiam três tipos de partículas. Partícula alfa, partícula beta e a partícula gama, tá? Partícula alfa, beta e gama. Partícula alfa eram partículas positivas. As beta eram partículas negativas, emitidas por um átomo radioativo. E as gama eram ondas eletromagnéticas. Então, não eram corpúsculos. Mas isso a gente não vai estudar agora. Só para vocês saberem. Que o Ernest Rutherford, ele com os seus dois alunos que ele estava orientando, acho que era o doutorado, sei lá o que os alunos estavam fazendo. Ele estava orientando o que era o Bajor e o Marsden. Então, os três estavam trabalhando com um átomo, um átomo, um elemento químico radioativo, que era o polônio, cujo símbolo é po, polônio, que foi descoberto por uma rique-ri. Então, o polônio, e aqui era um bloco de chumbo, tá, gente? Isso aqui é um bloco de chumbo para deter as radiações que poderiam ir para todos os sentidos aqui. Eles sabiam que as radiações eram perigosas, né? Então, um bloco de chumbo. O símbolo do chumbo é pb, plumbum, plumbum, chumbo, tá? O chumbo, como ele é bastante denso, ele pode deter as radiações até um determinado limite. Então, o polônio estava ali, isso aqui, claro, é só uma, não sei desenhar muito bem, mas dá para ter uma ideia. Então, eles colocaram um bloco de chumbo, o elemento químico polônio, né? Uma porção de átomos de polônio, que são radioativos e emitem partículas alfa, que são partículas positivas. Então, eles estavam fazendo o seguinte, então, aqui um bloco de chumbo, aqui o polônio, elemento radioativo que emite as radiações alfa, que são positivas, e aqui eles colocaram um anteparo, uma tela, e pintaram essa tela com sulfeto de zinco, que é uma substância fluorescente. Então, o que que acontecia? Sempre que este polônio emitia uma radiação alfa, essa radiação, ela aparecia aqui, aparecia a radiação aqui nesta telinha do sulfeto de zinco. Então, eles podiam contar quantas radiações eram emitidas na unidade de tempo. Era o trabalho que eles estavam fazendo. Aí, um dia, sei lá, o Lutero Ford resolveu tomar um cafezinho e tal, e ficou o Gager e o Marsden, seus, como se diz, seus alunos, ficaram e resolveram, não sei por que, gas d'água, resolveram colocar aqui, na frente deste anteparo, resolveram colocar uma lâmina de ouro bem fininha, muito fininha, tá? Bem, quase transparente, uma laminazinha de ouro. Colocaram na frente aqui, desta, deste, entre o elemento polônio, as suas emissões, e este anteparo aqui. Colocaram ali aquela laminazinha de ouro. E o que é que eles esperavam? Vejam bem. Se nós considerarmos, até então, o átomo era considerado maciço, tá? Preenchido inteirinho de massa. Tinha, era contínua a massa, todo ele preenchido de massa. Era essa ideia que se tinha, tanto do, 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 da Otom, como do, 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 do os perdonaves deles, que eles começam agora, o Thomson, né? Embora o Thomson já tinha, né, já tinha falado sobre elétrons e os prótons, tá? Criado um modelo pudim de passas, ainda assim, o átomo era considerado maciço. Mas, então, eles colocaram essa lâmina de ouro, e esqueci de falar um negócio aqui. Essas partículas alfa, que são emitidas pelos átomos radioativos, quando elas se chocam com algo compacto, elas voltam, elas não conseguem transpor um obstáculo que seja maciço, então elas voltam. Então, se o átomo realmente fosse maciço, como até então se acreditava, essas partículas ao se chocarem com a laminazinha de ouro, elas fatalmente iriam voltar, não iriam conseguir passar por essa lâmina de ouro. E o que é que os alunos perceberam, ficaram um pouco abertos, mas aconteceu o que? Porque, na verdade, quando essas radiações foram emitidas, elas passaram pela lâmina de ouro tranquilamente, como se não tivesse nada pela frente, não veja ninguém na minha frente, tá? A maioria, a grande maioria das radiações passaram ali sem nenhum problema pela lâmina de ouro, atravessavam a lâmina de ouro simplesmente. Porém, algumas poucas partículas sofreram desvio, elas apareciam, então, numa outra parte aqui, numa outra região, não passavam reto como a maioria. E pouquíssimas radiações retornavam, retornavam aqui e eram vistas, então, aqui nessa telinha do sulfeto. Eu não fiz direito, mas essa tela era toda aqui, né? Toda essa parte aqui era dessa telinha. Então, vamos ver lá. O que que o Marsden e o Leijer perceberam? Que ao colocar, então, uma lâmina bem fininha de ouro, lâmina de ouro aqui, fininha, com cerca de uns 900 átomos, mais ou menos, lâmina de ouro bem fininha, né? Essa lâmina de ouro, o que que acontecia? As radiações passavam, então, tranquilamente pela. Então, na verdade, né? Já tinha na cabeça biótomo maciço e que não pode ser. Olhe bem. Então, algumas radiações eram desviadas, tá? E outras pouquíssimas radiações voltavam, retornaram. Então, esses colaboradores do Rutherford anotaram o que eles observaram e, quando o Rutherford foi no laboratório lá, eles mostraram pra ele o que eles haviam observado. e coube, então, ao Rutherford, ele repetiu a experiência, aconteceu tudo do mesmo jeito e ele, então, teve que ter algumas conclusões com o que tinha sido observado. Então, a primeira conclusão de cara era que o quê? Que o átomo não é maciço, porque se fosse maciço, as radiações todas iriam voltar. Não voltaram. A maioria passou. Então, na verdade, devido a essas radiações passarem tranquilamente pela aquela peliculazinha de ouro, aquela laminazinha de ouro, o Rutherford já teve que imaginar que o átomo, na verdade, deveria ser constituído por um grande vazio. Então, na verdade, o átomo era constituído por um grande vazio. Não era maciço coisa nenhuma. Era desprovido de massa na sua grande parte. Porém, como ele explicaria essas radiações que voltavam? Essas radiações que voltavam deveriam ter chocado-se com algo que seja maciço, né? Então, mas como eram poucas as que voltavam, deveria ver no átomo uma parte maciça e que ele achou que se concentraria no centro do átomo e bem pequenininha, tá? Bem pequenininha. O número de radiações que passavam pelas que voltavam, ele, inclusive, calculou o quê? O raio deste, dessa parte aqui que é maciça, que ele chamou de núcleo, núcleo do átomo, tá? O núcleo aqui do átomo tem o seu raio de aproximadamente 10 mil a 100 mil vezes menor do que o raio do átomo. Depois a gente vai fazer uma comparação para vocês terem uma ideia. Mas então o núcleo, que seria essa parte maciça que concentraria a massa do átomo, era uma região muito pequenininha, que ele denominou de núcleo, tá? Então vamos lá. Devido ao fato dessas radiações passarem pela lâmina de ouro, o átomo deveria ser praticamente vazio, ou seja, vazio em termos de massa, né? Mas teria uma região com massa, essa região seria muito pequena, a qual ele denominou núcleo e que concentraria toda a massa do átomo. Então aqui quando a radiação incidisse direto, ela voltaria, tá? E como que ele explicaria, explicou, aliás, essas radiações que sofriam desvios? Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui um desenho maior do átomo, claro que é totalmente desproporcional, nós nunca iríamos conseguir fazer o desenho de um átomo, extremamente pequeno, é 10⁻⁸ do centímetro, né? O tamanho do átomo é mais ou menos um angstrom, digamos assim, na média. Então vamos dizer que aqui seria o núcleo, onde estaria concentrada toda a massa do átomo. Bem, o Rutherford já sabia que o átomo apresentava prótons e elétrons, né? Que tinha cargas positivas e negativas. Onde é que estariam essas cargas nesse átomo aqui que ele agora imaginou que o átomo seria assim? Bem, os elétrons têm carga, como nós já falamos na outra aula, desprezível. Uma massa, que o elétron é muito importante devido à sua energia, mas de massa ele é praticamente desprezível. Então ele imaginou que nesta região aqui do núcleo, dentro do núcleo, estariam os prótons, ou seja, as partículas de carga elétrica positiva, que apesar de ter uma massa pequena, eles têm uma massa 1.840 vezes maior do que a massa do elétron. Então ele achou que esta, esta região que é o núcleo, estariam os prótons. E que quando essas partículas alfa, que são positivas também, e nós sabemos que cargas iguais se repelem, então imaginem lá, tá vindo uma carga positiva, uma carga positiva que é a radiação alfa. Quando ele se dia diretamente com o núcleo e voltava, quando passasse pertinho do núcleo, como o núcleo é positivo, então, e como essa radiação é positiva também, positivo com positivo, tendem a se repelir, então o que aconteceria? Essa radiação iria sofrer o desvio. Então, ó, a maioria passava reto, porque passava por uma parte que não tinha massa. A outra, uma parte bem pequenininha voltava, porque se chocava diretamente com o núcleo. E aqui sofria, então, aquele desvio, é porque passava perto do núcleo. Não chocava diretamente com ele, mas passava perto. Como o núcleo seria positivo, e as radiações também eram positivas, as radiações desviavam, sofriam um desvio. Então, assim é que ele explicou esse novo modelo atômico. E os elétrons estariam nesta região aqui, desprovida de massa, praticamente, né? Mas onde estariam os elétrons girando em torno do núcleo, girando em torno do núcleo, como os planetas giram em torno do Sol. Tanto é que esse modelo atômico do Rutherford foi conhecido como modelo planetário do átomo. Então, o átomo seria constituído, na verdade, por duas partes. Esta parte aqui toda, onde ficariam os elétrons, é chamada de eletrosfera. Eletrosfera. Esfera de elétrons. E os elétrons nunca param. Estão sempre na agitação. Então, os elétrons estariam rodeando o núcleo aqui em órbitas, como os planetas fazem em torno do Sol, como eu já falei. Nesta região central aqui, estariam os prótons de carne elétrica positiva, que seriam responsáveis pela massa do átomo. E se chamaria, então, núcleo. Deixa eu fazer melhorzinho aqui, que ficou muito confuso. Essa desenharada toda amontoada aqui. Um quadrinho pequenininho, fica meio difícil de a gente representar. Bem bonitinho. Mas, então, vou fazer aqui como é que ficou o modelo do nosso amiguinho, o Rutherford, Ernest Rutherford e seus colaboradores. Então, para o Rutherford, o átomo, claro que o átomo não tem comparação, não dá para fazer o tamanho real, mas, então, a gente faz só para vocês enxergarm. Vamos dizer que aqui seja o núcleo, onde estariam os prótons, que são partículas de carga elétrica positiva, e ao redor dele, em órbitas, estariam os eletros, girando em torno do núcleo. Aquele modelo de átomo que a gente sempre vê em química, né? Assim, mais ou menos. Então, aqui nós temos a eletrosfera, com os elétrons, sempre igual ao número, hein? Como eu falei antes. Você tem cinco prótons, cinco elétrons. Três prótons, três elétrons, porque a matéria é eletricamente neutra. Tem ocasiões em que ela não vai ser neutra. A gente vai ver por quê. Mas, por enquanto, a gente está estudando que a matéria é neutra. Por que a matéria é neutra? Ela tem cargas positivas? Tem. Os prótons. Tem cargas negativas? Tem. Os elétrons. Porém, sempre igual ao número, eletricamente neutra. Bem, então, aqui teria cinco prótons. Os cinco elétrons estariam aqui rodeando o núcleo, certo? Agora, vejam bem isso que eu queria falar para vocês. Para nós termos ideia de como o núcleo... Então, espera aí. Núcleo, tá? Núcleo. Onde estariam quem? Os prótons, tá? Os prótons. Gente, eu gostaria que vocês estivessem aqui falando comigo, interagindo. Daí eu tenho certeza que o Pedro iria falar do buraco negro. O que é que tem o buraco negro com os elétrons, né? Eu sei que teria muitas opiniões. Seria muito divertido, muito legal. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer o que pode, né? E essa parte toda aqui seria a eletrosfera, onde estariam os eletrons. A eletrosfera estariam os eletrons. Bem, gente, agora tem o seguinte. Tem o seguinte aqui. Então, para vocês saberem a diferença do tamanho do núcleo com o tamanho do átomo, eu vou dar um exemplo para vocês. Pelo número de radiações que passavam reto e pelas radiações que retornavam, ou seja, batiam o núcleo, o Rutherford chegou a uma ideia de que o diâmetro do núcleo, o diâmetro do átomo, o diâmetro do átomo, seria cerca de 10 a 100 mil vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Isso seria mais ou menos assim. Imaginem vocês lá no estádio do Maracanã. Que bonito é a gente entrando em campo de shortinho e de tamanco. Então, vocês entrando lá no Maracanã e vocês colocassem lá no centro do Maracanã uma bolinha de ping-pong. Então, a bolinha de ping-pong seria o núcleo, onde estariam todos os prótons, onde se concentraria a massa do átomo. E todo o resto, Maracanã inteirinho, todas aquibancadas lá, as aquibancadas, seria a eletrosfera. Só para vocês terem ideia de que realmente é assim. Um núcleo muito pequenininho em relação ao tamanho do átomo e considerando que o átomo também é extremamente pequenininho. Para saber mais ou menos o tamanho do átomo, imaginem uma fila de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas enfileiradinhas. Se eu reduzisse todas essas pessoas ao tamanho do átomo, elas ocupariam, olha, não tem uma régua aqui, mas elas ocupariam 1 centímetro da régua. Então, 100 milhões de pessoas reduzidas a tamanhos de átomos ocupariam 1 centímetro da réguinha, para saber quanto o átomo é pequenininho. Imagina quão pequenininho é o núcleo do átomo. E hoje nós sabemos que existem muitas outras partículas além dos prótons elétricos. Tem os mesos, tem lá os quarks, depois a gente também vai falar sobre isso mais tarde, tá? Mais tarde um pouquinho. Não vamos fazer confusão, por favor, senão vocês vão... Os léptons, né? A gente vai ver isso mais tarde, tá? Primeiro não, vamos colocar a tarroça na frente dos bois, porque senão a gente vai fazer confusão. Então, belezura até aqui? Beleza para prótons elétricos, sabe? Então, vamos ficar agora com vocês aprendendo uma musiquinha nova, ó. Em estrutura atômica, eu vou virar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. O núcleo é muito pequeno, tendo apenas... Já fiz errado aqui. O núcleo é muito pequeno, contendo apenas prótons. A eletrosfera é bem maior, contendo apenas elétrons. Então, como é que é? Em estrutura atômica, eu vou virar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. O núcleo é muito pequeno, contendo prótons e nêutrons. A eletrosfera é bem maior, contendo apenas elétrons. Bem, nêutrons, professora, você falou nêutrons. Beleza. Como Rutherford era muito inteligente, lógico, ele já imaginou que no núcleo, vou fazer só o núcleo aqui, né? No núcleo estariam os prótons, beleza? Só que prótons têm cargas elétricas iguais, positivas, né? Então, ele imaginou assim, se tivesse só carga elétrica positiva, elas vão se repelir. Uma carga positiva repele, cargas iguais se repelem. Então, na cabeça dele, ele já imaginou que deveria ter uma outra partícula aqui que iria, então, amenizar essa repulsão entre os prótons de cargas iguais. E ele até disse que essas partículas não teriam carga elétrica e que seriam nêutrons. Mas ele não provou, ele não conseguiu provar a existência desses nêutrons. Ele não conseguiu mostrar de que maneira esses nêutrons estariam presentes ali. Ele supôs, então, mas ele não comprovou. Ele não comprovando, não adianta. Não adianta eu achar uma coisa, mas eu não comprovar. Então, mas nós sabemos que existem os prótons e existem os nêutrons. Só que os nêutrons só... Veja bem, esse modelo do Rutherford é de 1911. E os nêutrons só foram demonstrados mesmo a existência deles, provada a existência deles, por James Shadwick. James Shadwick, quando ele estava estudando também radioatividade. Shadwick, James Shadwick. Em 1932. Então, muitos anos depois. Então, eu não posso considerar no modelo do Rutherford os nêutrons. Embora nós saibamos que eles existem e estão lá no núcleo responsáveis pela carga do... Pela carga, não, perdão. Pela massa do átomo, tá? Mas só foi comprovada a existência deles em 1932 pelo James Shadwick. Belezura? Então, vamos lá. Em estrutura atômica, eu vou virar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. Yeah, yeah! O núcleo é muito pequeno, contendo prótons e nêutrons. A eletrosfera é bem maior, contendo apenas elétrons. Bem, gente, então a gente pode imaginar assim, esse modelo do Rutherford ficou conhecido como sistema... Desculpa, modelo planetário do átomo. Modelo planetário, certo? Só que, gente, dá-se a impressão, nossa, que lindo, que modelo maravilhoso, esse modelo tá sem nota 10. Mas a comunidade científica não aprovou o modelo do Rutherford, não. Eu vou explicar por que que não custou muito desse modelo. Então, vejam lá. Segundo o Rutherford, então estaria o núcleo aqui, muito pequenininho, claro, não represento nunca no tamanho proporcional, né? E aqui estariam os elétrons rodando o núcleo, certo? Os elétrons em número lá, igual aos prótons, estariam ali girando em torno do núcleo, certo? Estariam rodeando o núcleo. Um, dois, três, quatro, tá? Só que o seguinte, para a física clássica, toda partícula em movimento, ela vai perdendo energia. Então, como o elétron, ele gira com uma grande velocidade, ele iria perdendo energia. Então, o elétron estaria girando, ele iria devagar perdendo energia. Como ele ainda só, como ele é negativo, ele sofre a atração dos prótons que estão no núcleo, ele fatalmente iria colidir com o núcleo. Então, esse modelo não poderia ser possível. Os elétrons não poderiam estar girando em torno do núcleo da maneira como o Rutherford havia, então, imaginado. Porém, em mil, deixa eu apagar de novo, em 1913, um outro cientista de grande renome, um cientista dinamarquês, isso agora em 1913, o Niels Bohr, ele veio lá e complementou o modelo do Rutherford. Então, ele, estudando a mecânica quântica, que é uma coisa muito complexa, que era estudado por Max Planck, por Einstein e tal, ele estudou também essa mecânica quântica e ele falou assim, então, que o elétron possui uma partícula extremamente pequena e com massa desprezível, ele não seguiria as regras ou as leis da física clássica. Que os elétrons, na verdade, eles girariam, sim, em torno do núcleo, tá? Então, aqui estaria o núcleo, os elétrons iriam girar em torno do núcleo em órbitas estacionárias, em órbitas circulares, estacionárias, e quando eles estariam girando em torno do núcleo, eles não perderiam e nem receberiam energia espontaneamente. Eles não perderiam energia e nem ganhariam energia espontaneamente. Então, eles poderiam, eles não iriam perder energia ao fazer esse giro em torno do núcleo. Então, ele admitiu, o modelo dele, na verdade, o que ele introduziu? A quantização do elétron. Ele introduziu as chamadas camadas eletrônicas. Então, para o Niels Bohr, existem infinitas camadas em torno do núcleo, mas nós, para os átomos conhecidos até hoje, utilizamos apenas sete camadas eletrônicas, que são, então, a camada 1, camada 2, depois eu vou trabalhar com as camadas, tá? Então, por enquanto, são infinitas camadas, mas nós usamos apenas sete. Mas vamos lá. Então, aqui estaria o núcleo e os elétrons estariam girando nas suas camadas, em órbitas circulares em torno do núcleo, sem ganhar nem perder energia. E o elétron, ele, espontaneamente, ele não sai da sua camada, ele fica ali. E cada camada tem uma quantidade de energia própria de cada camada. Então, essa camada aqui, teria uma quantidade de energia, essa teria uma quantidade de energia, essa teria outra quantidade de energia, uma coisa que nós não podemos esquecer, que, à medida que nós fazemos camadas mais afastadas do núcleo, maior a energia dessas camadas. Então, à medida que eu me afasto do núcleo, a energia aumenta. A energia de cada camada tem uma quantidade de energia. E que nós, nos afastando cada vez mais do núcleo, essa energia aumenta. Porque se desvincula daquela, vai se desvinculando aos pouquinhos daquela atração do núcleo em relação aos elétrons. Então, os elétrons ficam com maior liberdade, com maior energia. Então, essa camada é menos energética que S, que S, que S, e assim sucessivamente. Bem, que mais que o Bohr, ele criou alguns postulados, quer dizer, algumas ideias que também não foram provadas, na verdade, mas que ainda bem não foram contestadas. Não são leis, mas são postulados. Ninguém falou nada contra, continua até hoje essas ideias, então. Então, o elétron, vamos dizer assim, não é bem assim, mas eu vou explicar de uma maneira, assim, mais fácil, para ver se vocês entendem. O elétron, vamos dizer que ele tem uma determinada quantidade de energia. Essas energias são da Desenvolte, são energias reais, mas eu vou dar uma energia hipotética. Vamos dizer que ele tenha cinco de energia, tá? Uma energia cinco, sei lá, cinco o quê? Cinco energias. Tem uma energia de cinco, certo? Então, ele está lá, cinco, a energia dele. Esta outra camada já vai ter energia, vamos dizer, nove, tá? Que energia é nove, uma energia maior. A medida que nós estamos afastando, a energia fica maior. Então, os elétrons têm que ter uma energia maior. E o elétron está na dele, nitinho ali, girandinho, sempre em movimento e tal. Aí, externamente, eu vou oferecer uma quantidade de energia para o elétron, vou excitar esse elétron, vou ativá-lo. Como que eu vou querer que ele passe para um nível mais externo? Isso pode acontecer. Eu posso fornecer energia para o elétron e ele pode pular para um nível mais externo, ou mais energético. Só que, para isso, eu vou ter que dar energia para ele. Então, ele absorve energia quando ele passa do seu nível para um nível mais externo. Digamos aqui, eu teria que dar quantos pacotinhos de energia para ele? Cinco para nove, tem cinco, seis, sete, oito, nove. Eu teria que dar quatro pacotinhos de energia, que nós chamamos de quanta. Cada pacotinho é um quantum. Então, eu teria que fornecer um, dois, três, quatro quantos. Então, ele ficaria com energia nove e saltaria do seu nível para o nível mais energético. Então, isso é chamado de salto quântico. Gente, quase todo vestibular no Enem cai, esse negócio de salto quântico. Então, o elétron, não vai precisar entender, o elétron está no seu nível, tem a sua quantidade de energia, ele não perde nem ganha energia espontaneamente. Mas, se houver algum estímulo externo, esse elétron, e eu fornecer energia para o elétron, ele vai pular do seu nível para um nível mais externo, absorvendo energia, tá? Mas, ele não gosta de ficar nesse nível mais externo. O elétron gosta de ficar estável. Quanto menos energia ele tiver, para ele, significa mais estabilidade. Então, o elétron tem que voltar ao nível anterior. E para voltar ao nível anterior, ele vai liberar energia, vai liberar a mesma quantidade de energia que ele havia absorvido. Então, para pular para um nível mais externo, ele absorve energia. E ao voltar, ele libera a mesma quantidade de energia. Ou seja, aqui ele absorveu cinco quanto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 quatro, quase. Ele vai liberar a mesma quantidade de energia e volta ao seu nível anterior, fica na paz. Fica de novo no seu estado menos energético e mais estável. Então, não esqueçam isso. Isso chama-se salto quântico. Salto quântico. Então, quando que ocorre o salto quântico? Quando o elétron, ele recebe externamente energia, salta para um nível mais energético e depois ele libera essa energia que ele havia recebido antes e volta ao seu nível anterior. Esta volta do elétron ao seu nível anterior é observada, porque ela tem uma frequência de onda, uma frequência e um comprimento de onda compatível com a luz visível. Então, isso eu queria mostrar para vocês no laboratório. Se eu excito um elétron através de calor, o elétron, eu não vou enxergar o elétron pulado em nível, nem posso enxergar isso, na verdade. O que eu vou ver são cores diferentes. Então, quando o elétron volta ao seu nível anterior, ao seu nível real, nessa volta dele, ele libera uma cor. Então, é muito bonita, nós vamos ter cores que nem os fogos de artifício, que se baseiam nesses saltos quânticos. Eu não vou explicar agora, porque senão vai ficar muito comprida essa aula e não dá, porque está sendo gravada, né? Então, quando a gente voltar para a escola, que eu espero que seja o quanto antes, eu levo vocês para o laboratório, mostro e explico de novo isso aqui. Isso aí poderia ter uma aula prática bem legal. Bem, gente, então, mais ou menos é isso o modelo do Niels Bohr. Então, agora, aí sim, aí o modelo ficou legal e ficou conhecido como o modelo de Guterfors Bohr. Então, os dois, tá? O modelo do Guterfors, o núcleo e eletrosfera. Na verdade, a eletrosfera é constituída por camadas eletrônicas. Depois nós vamos falar de novo dessas camadas. Vamos ver que são sete camadas, são representadas por letras, por números. Quantos elétrons cabem em cada camada será motivo de outra aula, então. Mais tarde um pouquinho, certo? Então, aqui o modelo onde a gente para não é o modelo atual, ainda não é o modelo atual. Isso aqui em 1919, né? Desculpa, em 1913. Depois nós temos, em 1923, nós vamos ter um novo modelo. Depois tem o modelo de Summerfield, depois tem um outro modelo lá, que é de particular onda. Então, mais tarde a gente vai ver isso, ou talvez nem vejamos esse ano ainda, né? Talvez nós paramos aqui. Mas eu não quero que vocês tenham a ideia errada de que o modelo atômico hoje aceito é o de Guterfors Bohr. Tem modelos mais avançados, que é o modelo orbital, que nós vamos ver possivelmente mais tarde. Então, aqui a gente para por aqui, os modelos atômicos de... Então, peraí, só mais um pouquinho. Agora tem uma musiquinha, uma musiquinha. Tem que passar essa musiquinha para vocês, que é a musiquinha do Niels Bohr. Então, quanto giro, oh, quanta energia, os elétrons giram ao redor. Órbitas estacionárias de formato circular, é o modelo de Bohr. Quando o elétron se afasta, ele ganha energia e vai se excitar. Quando ele volta, libera aqueles fótons que a luz pode mostrar. É o modelo de Bohr que aprimorou o de Rutherford. Depois eu gostaria de passar essas musiquinhas todas para vocês, que fica mais fácil de a gente aprender. Então, beijão, até a próxima aula.